O Adam colocou todas as peças dele em posição. Está na hora de fazermos o mesmo. Foi esse nó que nos deu a vida. E somos as protetoras dele nos dois mundos. Ele nunca vai conseguir romper esse nó. Todos esses anos, e ele não entendeu como tudo está verdadeiramente conectado. Tudo termina e começa. Não só no nosso mundo, mas no dele também. Nós somos o destino. Nós erguemos os muros desse labrinto. Cada um de nós cria o caminho e estende a própria mão. Bartoche, você precisa se salvar para salvar nossas vidas. Cláudia, você deve guiar a si mesma para ser nossos olhos no outro mundo. Egon, você tem que criar o seu passado para preservar a sua árvore genealógica. Noã, você deve levar o amor para renovar tudo. E lembre-se, toda a escuridão precede a luz. Toda a morte precede uma vida. E aí E aí E aí E aí Obrigado.